Música Essa daqui é a Biruta noventa Muito conhecida pelo pessoal de Conaré Mas ela serve também para outros peixes também É uma isca Fitbait O que é Fitbait? Ela trabalha em subsuperfície Ou seja, entre a superfície e a meia água O trabalho dela é o trabalho errático Então eu vou mostrar para vocês Como é que se quer primeiro Primeiramente na água Então vamos lá O que você vai ter que fazer aqui Você dá um toque E frouxa a linha Dá um toque e frouxa a linha Sempre assim Aí você trabalha isso mais rápido Esse é o trabalho dela Ela vai para baixo Ela desce E dá um lado errático aqui embaixo Você tem que sempre Dar o toque e frouxa a linha Dá um toque e frouxa a linha Não fica com a linha firme Senão ela não trabalha direito Esse é o trabalho dela Agora eu vou seguir para o Pedro Firmar minhas mãos Vamos lá Começa Dá o toque e deixa frouxar Dá o toque e deixa frouxar Dá o toque e frouxa Dá o toque e frouxa Ela sobe também e vai fazer outro trabalho Aí você sempre vai fazendo assim Até por baixo da água Dá o toque e frouxa Toque e frouxa Toque e frouxa Ela vai se mantendo naquele nível da água Aí o peixe acaba atacando Você vai controlando ela daqui Só na ponta da vaga A altura que eu quiser ela vai Existem várias cores Vários tamanhos Eu tenho aqui a biruta 90 e a birutinha Que é as que os mais gostos Então biruta 90 Vou dar a sua caixa de pesca Tá? Tchau Tchau